A bola rola de novo. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a... Chocou! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e ficava mal posicionada. Chutão pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Deixou pra trás a defesa. Mandou dali mesmo. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Procurou alguém ali na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Mantou a bola pra frente. Vem a batida! Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Zero a zero. E qualquer um pode ganhar ainda. Juan Fran estava bem colocado. Cortou a bola. A metida de bola. Mandou um chute. É falta. Não tem o que discutir. Lá vem ele de novo. Recebeu o passe. Cabiu. Recuou pro goleiro. Meteu o pico nela o goleiro. De bala. Dias vai mandar a bola direto para o ataque. Bola por cima. Lá pra ponta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Rabiou. Dias. De bala. Ih, rapaz, a batida. Jogou pro lado em que estava virado. E pôs ordem na casa. Ela foi rasteirinha. No cantinho o goleiro não ia chegar nela não, hein? Olha a chance. Gol! Toda hora é maravilhosa para fazer um gol. Mas no fimzinho do gol da vitória, não tem coisa melhor. Olha a chance. A Juventus mexeu no placar, 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Este golpe, ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. E a defesa afasta a bola. Betancourt. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Dias tenta o lançamento. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Parece que eles não sabem que está acabando o jogo. Precisa ir para o ataque. Tentou o passe. Opa, será que ele vai tentar daí? Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando. Fim de partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é a balela. Porque você tem um time com a B.